E confira agora o depoimento de quem é devoto da mãe aparecida. Sou Suzana de Oliveira e falar de Nossa Senhora é algo assim fenomenal. Uma das grandes experiências da devoção à Nossa Senhora foi através da minha mãe. Minha mãe passou quatro meses internada numa UTI e um dia o médico me chamou e disse Suzana, sua mãe não vai pra casa. Vai pra casa porque sua mãe não vai sair daqui com os pés dela. Eu disse, como assim doutor? Como assim que minha mãe não vai sair daqui do hospital com os pés dela? Eu sou devota de Nossa Senhora. Em todas as conversas que eu tenho com Nossa Senhora, ela diz sim que minha mãe vai sair desse hospital com os pés dela. Então, esse dia chegou. Então, ficamos muito felizes. Marquei uma consulta com o médico e levei minha mãe pra ele ver. Ele não acreditou que era minha mãe. Ele ficou impressionado. E ele disse, realmente você é uma mulher de muita fé, eu digo, sou. Acredito muito na intercessão de Nossa Senhora. E todos aqueles que acreditam na intercessão de Nossa Senhora, todos os dias recebe bênção, recebe graças. Porque Nossa Senhora é aquela mãe que está presente, que cuida de nós, que nos ensina a amar o Seu Filho Jesus, que nos ensina a adorar o nosso Deus. Ela é aquela mãe que nos ensina a viver com mais sabedoria, a viver com mais intensidade. Então, essa mãe que nos ensina a viver com mais grandes cicatrios. Obrigado.